Você está no Potspold! Dudu Camargo sofre exposit após enviar mensagem para menino de apenas 13 anos de idade. Uma moça contou nos stories que Dudu Camargo estava mandando mensagem para seu irmão de 13 anos, em modo temporário no Instagram, pedindo fotos e perguntando se o adolescente queria marcar um encontro. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês, galera, mas antes deixa aquele like e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Oi, gente, boa tarde. Estou passando aqui rapidinho só pra fazer um exposed. Eu não sei se vocês conhecem o Dudu Camargo, aquele apresentador da SBT. Se não conhece, vão conhecer agora, tá? Ele gosta de ficar mandando mensagem pra criança, pra menor de idade. Ele mandou mensagem hoje pro meu irmão. Meu irmão tem 13 anos, mandou mensagem no Instagram do meu irmão. Tá escrito na biografia dele que ele tem só 13 anos e mesmo se não tivesse, tá nítido que ele é uma criança, mandando mensagens pro meu irmão no modo temporário ainda, tá? Pra apagar e sumir depois as mensagens. A sorte foi que eu tirei foto. Pedindo foto pro meu irmão, perguntando se ele sabia andar de metrô sozinho pra ir até a casa dele. O apresentador Dudu Camargo tem 23 anos e ganhou fama por ter se tornado o âncora do telejornal Primeiro Impacto, exibido pelo SBT. O que você achou dessa atitude do apresentador? Deixe nos comentários. E caso não faça parte ainda da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar conectado nos próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês. Até o próximo vídeo!